Me perguntaram como vou estando de nave Tô respondendo essa pergunta dentro de um IAT Ela tá na maldade, sabe que mais tá de vál... Impa, você começa E aí, família? Por hora de rima, quem começa é o K-16 Vai lá, vamos lá E aí, família? Quem tá vivo, hein? Essa é a sétima batalha Vamos manter que o bagulho e a cultura é assim mesmo E se tu ama essa cultura, como odeia a ditadura Grita, hippie! Hoppe! Hippie! Hoppe! Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura Grita, hippie! Hoppe! Hoppe! Então é bacana Se alguém tiver uma água, por favor, eu agradeço Aê Há mais ou menos de um mês Fui diagnosticado com síndrome do pânico Sabe como é que eu faço? Isso que me deixa em pranto e... Sabe como é que eu faço e eu nunca perdi o enredo É que a síndrome do pânico sempre me deixa numa sala de medo e... A gente sabe disso, pois é uma tortura Todo dia isso continua A gente nunca sabe quando vai morrer Sempre mantém o proceder Mesmo que a voz decoa, atrapalha, a gente mantém a calma Mas a mente sempre afiada como maratona Segura! E aí, o menor vai voltar ao round Ô família! Tá por reto família! Nós tá fazendo esse bagulho de uma cota já, mano E a conversa tá atrapalhando Também vou pro lado de cá E aí, família! Tá atrapalhando a conversa aí, certo? Ô família, tá atrapalhando a conversa, mano Não vamos conversar Se quiser conversar tem uns todos do outro lado lá, certo? Vamos respeitar isso aqui, caralho Porque nós tá isso aqui pra fazer cultura Não é pra ficar trocando ideia, meu É isso! O menor vai voltar ao round Vai lá, menor! Rima alto nessa porra e volta ao round Amassa, porra! Foco na batalha! Só dele! Já que o assunto hoje em dia é só depressão Só que a gente sempre pensa em entrar no caixão Só que eu falo que a solução não é isso não Pois tem muita coisa, a gente entra em contradição Pois sabe como é que eu faço rima? Por isso eu nunca falo que é apavoro Só que as pessoas acham que se enforcar é com corda de nylon Mas a gente sempre se enforca no ouro e isso Que é foda que o sangue escorre, né? Sabe como é que eu faço rima? Não pede Pois a vida sempre afunda igual Titanic Mas eu levanto independente da queda do iceberg No começo do round ele falou sobre a síndrome do pânico Isso me lembra vários e já sai pelos focos O pânico a gente sente fica em casa E outros ficam presos em salas de jogos Isso é muito variável Depende da sua dor e como se faz pra se expressar Muitos não conseguem nem falar Então vai remédio, jogas e muitas coisas afins Isso me lembra até uma coisa aqui no free E quantos não vão pra masturbação? Assim disse até de nadir Isso é verdade Cada um tem sua depressão Cada um tem o jeito de se aliviar E sabe o que me dói de fato? Eu vou dizer É que existe tantas maneiras também de ter prazer Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do K16 Muitos barulhos pra quem gostou das rimas do Mendes Mendes 1x0 e tudo que vai A parte mais difícil Eu poderia até falar que é rimar Mas se a gente parar pra pensar Se a gente dedicar um pouco de tempo A gente consegue treinar Eu mesmo não tenho nem dois anos de caminhada Isso é verdade E sem hipocrisia Quando eu fui lá no vagão Eu me inspirei no mineiro Eu falei Caraca, eu também quero fazer poesia E eu não tinha coragem de entrar pra fazer Eu via o pessoal só com bonezinhos Zoando o pessoal Fazendo até aquilo lá O serviço no caminho Eu falei Não, eu quero mais pra mim Eu sei qual é a minha meta Dentro do vagão Até que teve um dia que um cara Saiu, me abraçou e falou Muito obrigado Você me ajudou da depressão Aí Feixe Você lembra quando a gente tava lá na NSF Batalha sem viu Mas com o tempo cresce Só que Eu sempre tive uma percepção Pois Na vida eu nunca entrei em contradição É Que o papo é mineiro Nessa solução Eu andei esco mesmo Porque eu não dou um passo pra frente Se eu tiver que largar a mão do irmão Sabe Como é que eu continuo Pois rima perpetua Sabe como é que eu faço Rima sem desespero Pois Lá na Nossa Senhora de Fátima A gente viu Deus morrer Mesmo de joelhos E A gente sabe disso Como eu faço Aqui Sabe que é na saga cidade Pois a nuvem sempre deixa nublado Estrelas tem que subir Pra ter claridade Terceiro 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 Vocês são foda Terceiro Rápido Você conhece Você ganhou Hoje a gente vai fazer no esquema do Santa Cruz Irmão É em homenagem ao nosso parceiro Que era a trilha da batalha de lá Certo? É isso Quatro versos A primeira é quatro Não, quatro não Mesmo a fita estudante Sua 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 Ele falou sobre andar de mão dada Então agora eu explico para tu Pra quem leu o livro Tem a história da árvore As crianças deram a mão Isso é um buntu Então agora eu pergunto pra vocês Uma coisa aqui nessa trilha Todo mundo fala tanto de amor ao próximo Que ainda era ele fosse praticado Se o próximo não for da sua família Sabe mano que isso é um papo Eu falo de estrela Mas isso eu nem vejo Sabe? Como é que eu faço? Eu paro pra pensar O fácil é fazer rima Difícil é todos quererem escutar Ele tá falando até de estrela Isso me lembra até o jogo lá O Rumo a Estrelato E vocês vão entender o que eu vou dizer Quando aqui eu terminar Vai ser o ultimato Existe o estrelato Estrelas Estrelas A noite também de manhã O foda é que só foram ouvir as poesias Só depois Depois que ele morreu Teve seguidores no Instagram Estrela Fama Eu lembro de calçada Sabe como é que eu faço? E rima tá no semblante É Porque os menores nunca aqui tem opção A calçada da fama tá marcado com vermelho sangue O vermelho sangue? Sem caô? É Deus Estrelas No sangue a gente também tem valor Infelizmente isso faz parte da trajetória Existe o sangue Vitórias Derrotas E precisa ter o sangue Pra se haver vitórias É porque muitos falam que dão a cara pra proteger a coroa Sabe como é que eu faço? Eu nunca perco a fita É Porque na verdade muitos são cara de pau Que a coroa teve que lutar pro menor ter a cara limpa Nossa Boa Aham Isso até me lembrou um verso Então agora eu garimpo E quantas mães vão com um pano de chão Pra deixar o nome limpo Mas isso é diferente Sem caô Pois o sangue que escorre Mas não se tem valor no sangue do trabalhador Muitas mães até limpam com o rodo Sabe como é que eu faço? Na verdade aqui O seu cabaço É porque muitas mães teve que limpar com o rodo Pro seu filho dar rodo nos aliados Pra que dar rodo? Não tô entendendo e eu vou improvisar Você saiu do foco? Agora quer me derrubar? Calma aí, irmão Pera aí, pera aí Tudo bem, amigo Espera um instante Infelizmente pra levantar Você tem que pisar no outro É assim que todos falam Isso é ignorante Porque eu pretendo de fato Levar todos comigo pro topo Na verdade, falou de Deus Eu lembro de Jesus Só que nesse verso Nunca me seduz Você fala de aliado Mas no verso conduz Pois querem me derrubar Mas você não carregou a minha cruz É isso Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do Mendes Barulhos e barulhos Faz as rimas do K16 Levanta só uma mão e segura pro Mendes Valeu, pessoal Só uma mão e segura Certo? É isso Uma, duas, três, quatro, cinco, seis Sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito Dezenove, vinte, 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 uma, vinte, duas, vinte, três, vinte, quatro, vinte, cinco, vinte, seis, vinte, sete, vinte e oito É isso Vinte e oito mãos pro Mendes Levanta uma mão e segura pro K16 Só uma mão e segura Certo? Só uma mão Eita porra Essa luz atrapalha pra cá Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Esse vai da chuva não tá me deixando enxergar nada Alguém voltou aí atrás? Dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezessete Dez, oito, dezenove, vinte, vinte, uma, vinte e duas, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, trinta, trinta e uma Por quatro mãos, tá dezesseis, certo?